Jornal da Globo. Oferecimento Porto Seguro Saúde. Sem limite de consultas e exames. Boa noite. Foi um dia duro para a equipe econômica por conta das declarações do economista americano Rudyard Don Bush e que o Brasil está à beira de uma crise financeira semelhante à do México no final de 1994. O economista sustenta que o real está supervalorizado em 40%, o que poderia levar a moeda brasileira a um colapso. O ministro da Fazenda Pedro Malan respondeu em entrevista a uma agência internacional que no Brasil todo mundo sabe que isso não é verdade. A balança de pagamentos não é um problema para o país. Mas seja como for, o dólar caiu nos mercados internacionais por conta das declarações de Don Bush. E os especuladores nacionais derrubaram a bolsa, fazendo um bom lucro com isso. O gelo cobre as regiões mais altas no sul do país. No dia mais frio deste ano, a temperatura caiu abaixo de zero em muitas cidades. Em Erestim, no norte do Rio Grande do Sul, uma fina camada de gelo cobriu os vidros dos carros. Em Santa Maria, no centro do estado, a geada embranqueceu os campos. A temperatura mais baixa foi registrada na cidade catarinense de São Joaquim. Foram 5 graus abaixo de zero. O frio intenso acabou transformando a vegetação em esculturas de gelo que se deslanchavam à medida que inflexiam os primeiros raios do sol. Os termômetros começam a subir lentamente a partir de amanhã. Mas esta madrugada promete ser bem gelada. No Paraná, os agricultores enterram a plantação para evitar prejuízo com a geada. Agora, o Warriors, o Warriors, o Warriors, o Ally kiritan думаю para jakiegoviam os primeiros raios do sol naselas. O telesales, o Warriors, o Warriors, o Warriors e o nailedagens luinos do sol. E aí o Warriors, o Warriors, oyunos do Universo, o sino ca компании e o K